E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês dessa vez aí do jogo Island Saver. Basicamente eu chamo um jogo de aventura. É um jogo de aventura? É cara, o jogo não tem lá falando que seria uma aventura, seria de ação. Vamos botar que ele é um jogo de aventura onde basicamente você tá em várias, tem várias ilhas. Vou clicar aqui ó, seleção de nível. Aqui ó, a gente tem várias ilhas. E o que a gente tem que fazer nessas ilhas, galera? Salvar os animais, galera. Sim, a gente tem que salvar esses animais do lixão, galera. Tem umas espécies de gosma e tem vários lixos soltos pelo mapa. Basicamente a gente tem que cair em todas essas ilhas. Tem vários tipos de cenários. Gelo, floresta, montanhas. E a gente tem que salvar e limpar tudo pra salvar todos os animais. Ao total são 42 animais, se eu não me engano. O jogo é bem bonito, bem colorido, como vocês já podem tá percebendo. Então sem mais enrolação, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, já chega deixando aquele likezão pra ajudar no trabalho. E bora pra gameplay. Ó, essa é a primeira ilha aqui ó, a ilha arenosa Baia de Kiwi. A gente tá na Baia de Kiwi, que é esse pássaro aí, que é uma espécie de papagaio. O jogo tá totalmente em português também. Olha aqui, já estamos na ilha. Ó, cheio de lixo. Cheio de gosmas preto aqui. E a gente basicamente tem que livrar a ilha disso. Cara, o jogo é bem bonito, galera. Bem bonito mesmo. O jogo não é pesado. Provavelmente vai rodar em qualquer celular, cara. Então sem mais enrolação, vamos falar aqui com o Kiwi. Pra ver o que ele vai falar com a gente. Kurupako, boas-vindas a ilhas... As ilhas dos espertos. Eu sou o Kiwi, seu guia. Sim, isso mesmo, eu sou um papagaio falante. Se você acha estranho, espere até ver o resto desta ilha. O que você disse? Você é um bionauta. E está aqui para ajudar. Bem, esta ilha é uma verdadeira bagunça. Pessoas do mundo todo jogam lixo no oceano. E ele acaba aqui. Então é basicamente, galera. É um jogo para conscientizar o ser humano, cara. Não joguem lixo, galera. Na água. Porque esse lixo vai acabar parando em algumas ilhas. Como está falando aqui, né? Claro que não vai ser assim. E isso vai prejudicar os animais, galera. Olha aqui, a gente já está com uma arminha aqui. O jogo é bem bonito, galera. Aqui, a gente já tem que pegar as garrafas aqui. Ei, aqui sou reciclador e adoro reciclar plásticos. Ei, eu darei dinheiro em troca de seu lixo. Mas primeiro você precisa limpar essa horrível gosma de mim. Cara, então é basicamente isso. Use-o para sugar a água e a piscina mais próximo. E você pode usar para limpar. Então é basicamente isso. Você deve limpar esse reciclador. Então é basicamente isso. Garrafas plásticas. A gente consegue trocar por dinheiro com aquele reciclador lá. Top demais. Mas a gente vai pegar o water ali para a gente... Caraca, tem outras coisas ali também, cara. A gente tem outros itens ali também. Bacana. A ilha é bem grande, cara. Vamos limpar tudo aqui, né, cara? Tá, a gente vai ter que ajudar ele primeiro. Depois a gente consegue jogar ali nas outras coisas. Tá, primeiro a gente tem que mirar. É só mirar, cara. Prontinho. Limpamos o reciclador. Cara, gostei do jogo, hein? Bem simples e bem interessante de jogar, galera. Obrigado, estou todo limpo e pronto para reciclar. Tente atirar um pouco de lixo em mim. Toque no lixo da plateleira. Beleza, aqui, ó. Vamos jogar tudo isso que a gente tem aqui. A gente já pegou mono. E muito bem, toda vez que você reciclar dez pedaços de plástico, eu te darei um dobrão de ouro. Caraca, mano. Ah, mas isso a gente vai reciclar muita coisa, cara. Olha ali. Você deve coletar ouro. Beleza, nem deu tempo para ler. Tá, a gente vai ter que fazer outra coisa primeiro. Coletar o dobrão. O que seria um dobrão? Ah, tá o ouro ali, mano. Esqueci de coletar. Beleza, coletamos o dobrão. Veja o medidor da felicidade de ser o detonador de lixo. Foi ativado. Como dá para ver, todo o lixo está deixando as ilhas dos espertos muito infelizes. Você precisa limpar o lixo e a gosma para que as ilhas recuperem a felicidade plena. Vamos começar limpando a árvore de Almejoa. O lixo é a roda da árvore. Faz com que a gosma cresça. Vamos começar coletando todo o lixo para salvar a árvore. Cara, é basicamente um jogo onde a gente te conscientiza. Joguei meu lixo fora. Tá, a gente tem que primeiro fazer o que ele quer mesmo ali. Mas até que é bem rápido, cara. Beleza, agora a gente já pode jogar água agora. Já pode selecionar a água. Ah não, tem um... Temos uma gosma aqui ainda. Outra gosmita ali. Prontinho. Olha, cara. Caranguei já aparece. Novo conteúdo na biografia. Então tem vários animais, cara. Eu vejo um bacão animal. Apareceu. Mas... Nossa, a poluição do plástico Fez o coitadinho perder toda a sua cor. Tadinho, velho. Você precisa ajudar o bacão animal a recuperar a sua cor. Limpe a baia de kiwi Para que o bacão animal ou o caranguejo Possa alimentar das almejas Para recuperar a sua saúde total. Sabe mais sobre os... Os cofrimais em sua bacopédia. Bancopédia. Toque aí, né? Para acessar a sua bancopédia. Vamos aqui. Bancopédia. Caranguejo. Só está mostrando mesmo como é que é os animais e tal. Tem muito mais animais ali Desconhecidos, galera. Tá. Primeiro a gente tem que limpar, né? Vamos limpar tudo aqui. Limpamos mais um. Toda vez que você limpa Cresce um negócio na água. Na água não, né, cara? Ó, as árvores começam a crescer. Cara, muito top, cara. Bem interessante isso. A bichinha já recupera a vida, velho. E cada vez o cenário vai ficando muito mais bonito, né, cara? Ó, já está comendo uma frutinha ali. Você sabe que a cor dos bancos animais comem? Eles magicamente transformam a sua comida em dobrãs de ouro. Olha! Então mais money para a gente, galera. Use o seu dotandador de lixo para esvaziar os dobrãs de ouro do banco animais. Beleza, vamos aqui. Vamos aqui. Top, mano. Muito money. Tá, vamos pegar todos os lixos que estão no chão. Depois a gente sai jogando água. Mais uma. Caramba, olha como o bicho ficou, mano. Olha isso, cara. O bicho ficou bonitão, mano. Que top, galera. Caramba. E vai ficando dinheiro para todo lado, mano. Olha isso. Vamos limpar essa aqui. Só esse lado aqui. Caramba, gostei demais desse jogo, galera. Gostei demais, velho. Já tá cheio de dinheiro, mano. Olha isso. Eu vou ficar milionário nessa ilha. Falta limpar aqui, ó. Vamos tacar água aqui. Cara, legal. Sempre que você tira, mano. Já vai crescendo a vegetação, mano. Muito top, galera. Ó, já limpamos nossa primeira grande. Vou vender aqui as garrafas e pegar mais money, né, cara. E tá sempre caindo fruta ali, velho. Muita moeda, velho. Olha a tantinha de moeda que a gente já pegou. Tá. O banco animal está cheio. Ah, tá aqui. Ainda ficou ali. Salvar banco animais. Falta salvar um, né, cara. Falta salvar quem, cara? E aí, já salvou todo mundo, cara. Alimente o caranguejo com as almejas que ele... Tá, disso a gente sabe, né, cara. Ah, é só a gente derrubar, velho. Beleza, vamos... Cara, o bicho caga, mano. Olha isso, que doideira. Tá ali, tá nascendo mais. Vamos ter que esperar. Tem mais fruta aqui, meu amigo. Pode vir comer aqui, velho. Cara, é bem top tudo. Vai acontecendo em tempo real. As frutas, nasce... É... Ah, a gente pode jogar pra ele ali, mano. Ah, cara. Bem simples, mano. Pronto, hein. A gente pega as frutas e joga pra eles. Cara, e o bicho fica muito bonito, cara. As cores bem vibrantes. Olha, chegou outro bichinho aqui. Uau, bom trabalho, Bionauta. Você limpou toda a baia de Kiwi. Sou um robô zelador e cuido das áreas limpas. Vou cuidar do bacana demais e manter a baia de Kiwi limpa de agora em diante. Muito bem, obrigadito. Olha, agora a gente vai dar pra outra, ó. Não sei como é que a gente vai chegar lá, não. Mas... Será que eles vão fazer uma aí? Caramba, cara. Que top. Os caras criaram uma passagem pra gente, mano. Opa, tem um ovo ali em cima, ali. Outro ali. Cara, é um jogo bem interessante. É um jogo bem legal, cara. Ó, eles fizeram uma push ali pra gente. Vamos pegar aqui todo o nosso money. Muito top, cara. Eu vou dar comida pra vocês. Toma aqui, ó. Toma comida, toma comida, galerinha. Cara, é um jogo muito bonito, galera. Muito bonito mesmo, cara. Limpe a gosma desta máquina de depósito... De depositar moedas e em seguida você pode colocar seu dinheiro no banco para mantê-los seguros. Beleza, cara. Ó, a gente não precisa ficar com o dinheiro todo ali. Deixa eu pegar mais água aqui. Ai, morri, cara. Caiu dentro da água sem querer, velho. Infelizmente, o nosso personajezito não nada, tá, galera? Vocês já perceberam. Tá, a gente vai ter que limpar ele primeiro. Não vai poder fazer nada, não. Beleza, conseguimos. Agora a gente já pode depositar nosso money ali. Vemos aqui. Ó, dinheiro. Reconhecimento facial. Beleza. Use o 0 a 9 para inserir o código PIN. A data do meu aniversário, tá, galera? 2904. Quem quiser dar um presente aí na tela, vocês já estão sabendo. Brinquedinhas da parte, a gente já pode depositar nosso money aqui, ó. E a gente vai ficar rico, meus amigos. Agora a sua conta está aberta. Vamos fazer seu primeiro depósito. Um depósito é quando você coloca dinheiro na sua conta bancária. Quando você faz um depósito, o saldo de sua conta aumenta. Cara, que top, mano. Eu gostei demais disso, velho. Aqui. Tudo bem. Vamos depositar tudo que a gente tem aqui. A gente não precisa nem... Muito bem, seu dinheiro agora está guardado em um banco e rendendo juros. Os juros são o dinheiro que o banco paga você para deixar eles cuidarem do seu dinheiro. Quanto mais dinheiro você colocar no banco, mais juros rende. Poupe. Feliz. Vou colocar aqui. Vamos limpar a baia aqui. Tem que pegar água, né, velho? Deixa eu encher aqui meu depósito de água. O bom do jogo é isso, que você pode levar várias coisas ao mesmo tempo. Não precisa ficar limitado. Ah, por exemplo, você não pode levar água e não pode levar as garrafas. Não, você pode levar várias coisas ao mesmo tempo. Assim já fica tranquilésimo. Deixa eu limpar tudo aqui. Depois a gente vai só tirando os bichos. O jogo está dando uma travadita. Cara, é bem interessante que os negócios... Ah, mano, estou jogando as garrafas, velho. Vai ser umas arvorezinhas bonitinhas ali, hein? Aqui é para a gente limpar a baia, né? É, limpar a baia. A gente já limpou. Olha, uma lesma. O cara é mujo, na verdade, né? Então, como eu falei, tem vários animais, cara. São um total de 42 animais. Futuramente pode vir mais. Lembrando que o jogo ainda não foi lançado oficialmente. O jogo não está lançado ainda na Play Store. Mas... Pode ser baixado... Ah, ele está comendo. Baixado pelo Tape Tape. Ok, vamos fazer o que é limpar a baia. Salvar o barco animais. Ganhar barões, cara. Não sei o que a gente tem que fazer. Se a gente tem que dar dinheiro para ele... Ah, faltou uma aqui, cara. Ah, tem bicho aqui ainda, velho. Está faltando isso. Deixa eu jogar minhas garrafas para cá, que a gente tem que ir muito. Cara, e o bom do jogo é isso. É bem simples de você fazer as coisas. O jogo não é aquele negócio chato que te prende. Sabe? É um jogo bem simples, cara. Tente limpar dentro da caverna para ganhar mais bordões. A gente já limpou, né, mano? Ah, apareceu mais um caramujo. Ah, cara. Então eles comem isso, ó. A gente pode fazer isso. A mesma coisa, ó. E a gente pega aqui. E joga para eles comerem. É uma passada que os bichos cagam, mano. Cocô. Caramba, olha isso, cara. Caramba, ficaram bonitão, mano. Olha isso, cara. Cara, top demais, cara. Top demais. Segui, que eu ia para o portão de pagamento. Galera, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até porque, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que o link para download do jogo vai estar na descrição, beleza? Tamo junto. E até uma próxima, galera. E lembrando que o jogo tem várias ilhas, cara. Então anda para você jogar muita coisa, velho. Tá, aqui a gente vai ter que comprar ilha. Tá, então, para você passar para as novas áreas, você vai ter que comprar. Ali do outro lado estava fechado. Provavelmente a gente vai ter que usar algum outro tipo de especial para conseguir passar, galera. Ah, não. Aí fechou também. Ah, os bichos estão vivos, cara. Olha aquilo que loucura. Mas é isso, galera. Tamo junto. E até uma próxima. E até uma próxima. Vamos lá.